Olá, família Luminiana, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje estou trazendo aqui um vídeo diferente de tudo que eu já fiz. Não muito diferente, né? Porque quem me acompanha já há alguns anos, né? Ou desde o início do canal, sabe que eu falo inglês e que eu tenho aulas de inglês aqui no canal. Em formato ASMR. Mas vocês não sabem que eu também amo a língua italiana. E eu venho estudando há algum tempinho já a língua italiana. E por isso eu resolvi ensinar algumas coisinhas que eu sei, assim, um pouco que eu estou aprendendo do italiano. Resolvi fazer esse vídeo aqui para relaxar vocês. E também para educar, para ensinar alguma coisa que é sempre válido, né? Então, eu vou estar ensinando algumas palavrinhas. Elas vão estar aparecendo aqui, tá? Na edição. Eu acho que fica mais prático, né? Eu tentei arrumar um quadro aqui e tal, mas não ia ficar muito bom. Então, na edição eu vou estar colocando as palavrinhas aqui para vocês verem certinho como é que escreve. E eu vou estar aqui falando com vocês a pronúncia, tá bom? Então, vamos começar aqui com algumas palavrinhas em italiano. Por exemplo, o que eu quero aqui é ensinar algumas palavras e tentar formar frases também, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Beleza, agora sim. Então, vamos lá. Quando eu quero dizer eu em italiano, eu falo io. Io. Tá? Quando eu quero dizer ele, eu falo lui. Então, tá aqui, ó. Ele em italiano é lui. Quando eu quero falar ela, é lei. Então, tá aqui. Vamos imaginar agora. Eu tô tentando imaginar uma frase, tá? Galera, eu tô bolando aqui. É criatividade pura. Eu não escrevi nada. Eu não preparei nada. Eu tô aqui tirando da minha cabeça, tá? É jornal. A gente fala giornale italiano, tá? Se eu quero dizer que ela lê ou ele lê, eu falo lui, lere, lei, lede. Tá? Então, assim, como é que eu posso falar? Ela lê o jornal. Eu monto assim. Lei, lede, il, giornale. Tá? Em português ficaria assim. Ela lê o jornal. Tá? Então, lei, lede, il, giornale. Desculpa qualquer coisa, gente. Se vocês... Se eu estiver falando alguma coisa errada também. Se você que tá aí do outro lado entender mais de italiano. Tá? Você pode estar me ajudando aqui. Deixando um comentário embaixo. Deixando alguns exemplos também, galera. Deixem exemplos aqui de frases em italiano. Ou qualquer coisa que vocês saibam de italiano. Algumas expressões. Gírias, expressões. Mas nada ofensivo. Nada de... Tá? Então, é isso. Então, primeiro já fizemos a primeira frase aqui em italiano. Ela lê o jornal. Lei, lede, il, giornale. Tá? Conjugação do verbo ler para lei. Lei, lede, il, giornale. Se eu quiser falar, ele lê o jornal. Então, eu falo, lui, lede, il, giornale. Lui, lede, il, giornale. Tá? Mais uma palavrinha aqui. Por exemplo, massa. Macaronada. Macaronada. Macaronada, macarão. Macaronada, macarão. Em italiano, é pasta. Pasta. Tá? Então, se eu quiser dizer, ele come o macarão, macaronada, né? Ela come a macaronada, né? Eu posso falar, lui, manja, la pasta. Lei, manja, la pasta. Tá? Tem algumas outras questões aí, né? De preposição, de coisa e tal. Que eu não vou entrar agora. Não vou muito a fundo nessa questão. Até porque eu estudo italiano há pouco tempo. E também tem muita gente que provavelmente não vai compreender. Então, assim, o intuito do vídeo é principalmente relaxar. Eu, como eu sou apaixonado pela língua inglesa. E também sou apaixonado pela língua italiana. Eu gosto de trazer esse conteúdo aqui. Mas o objetivo do vídeo é relaxar, tá? Aqui não é obrigatoriamente uma aula. Você não tem que fazer prova. Vamos agora ver se eu lembro mais algumas palavrinhas aqui. Amigo. Amigo. Amigos. Amite. Né? Por exemplo, bom dia. Bom giorno. Bom dia, bom giorno. E a noite é buona notte. Tá? Vamos ver o que mais aqui. Ônibus. Autobus. Eu gosto dessa palavra. Autobus. É ônibus. É ônibus. É ônibus italiano. Tá? O que mais que eu posso ensinar pra vocês? Livro. É libro. Então, aqui eu vou passar mais algumas frases pra vocês, tá, família? Por exemplo, se eu quiser falar, eu escrevo, né? Aí eu pronuncio assim, eu escrevo, tá? Eu escrevo um livro. Eu escrevo um livro, por exemplo, eu escrevo um livro, né? Nós escrevemos um livro. Nós escrevemos um livro. Nós escrevemos um livro. Livro, livro. Ele ou ela escreve um livro. Lui, ou então lei, no caso de mulher, escreve um livro. Lui escreve, lei escreve um livro. Livro, tá? Tá aqui a pronúncia certa. O menino escreve, a menina lê, né? Il ragazzo escreve, la ragazza lede, lede. Il ragazzo escreve, conforme tá aparecendo aqui. Il ragazzo escreve, la ragazza lede. Então, o menino escreve, a menina lê. Vamos ver mais uma maçã. Maçã em italiano é mela. Mela. Muita coisa. Mas calma, o intuito é deixar você com soninho, tá? Vai ficando com soninho enquanto você aprende um pouco de italiano. Lumine também a cultura, também a educação. Então, vamos aqui, olha. Açúcar em italiano é zucchero. Zucchero. Tá aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma maçã. Como é que eu falo? Eu tenho uma maçã em italiano. Fala assim, o una mela. O una mela. Conforme tá aparecendo aqui, tá? Está no jornal. É nel jornale. É nel jornale. É nel jornale. Me espiace. Me desculpe. Espiaciente. Desculpe. Perdão, né? Ou então, quiser agradecer, né? Grazie. Ou então, se quiser dizer. Muito obrigado. Grazie mille. Agora, vamos ver aqui, algumas palavrinhas, né? Homem, mulher, menino, menina. Vamos lá. Os homens. Li, uomini. Li, uomini. As mulheres. Ledone. Ledone. As meninas. Leragatze. Os meninos. Iragatze. E mais uma frasezinha aqui, que é importante nessa época de calorão. Nós bebemos água, né? Então, bebemos é... Beveamos. Beveamos l'água. Nós beveamos l'água. Tá? Então, é isso. Família. Uma mensagem em italiano importante. Pra vocês beberem água e se hidratarem. Espero que vocês tenham relaxado bastante nessa aula de italiano. Me desculpem por qualquer erro na pronúncia. Ou algo mais. Se alguém que tá me assistindo aí entender bem de italiano, né? Ou também estiver estudando e quiser me auxiliar no vídeo, né? Deixando comentário com dicas, né? Até pra melhoria, né? Qualquer coisa que eu tenha errado. Qualquer coisa que eu não tenha falado de maneira correta. Fique muito à vontade. Pode comentar. Isso vai me ajudar também nos futuros vídeos de italiano, né? Da mesma maneira que eu amo ensinar e passar algum conhecimento aqui. O meu conhecimento de inglês. Eu também vou estar passando aqui meus conhecimentos, né? Conforme eu for estudando de italiano. Então, é isso. Família. Gratidão imensa. Bom soninho a todos e a todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Arrivederci. Tchau, 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 tchau.